Letícia Collin é empoderada! Letícia Collin tomou assim, fez uma atitude muito empoderada que mostrava a liberdade da mulher, o empoderamento da mulher Aí você pensa assim, poxa, o que será que ela fez? Será que ela, sei lá, quis mostrar que a mulher também é forte, aí foi substituir um peão de obra aí, carregou um saco de cimento na cabeça O que foi que a Letícia Collin fez de empoderamento feminino? Ela fez fotos de topless para a revista Marie Claire Foi essa a atitude empoderada de Letícia Collin E a matéria, a entrevista na íntegra vai sair mês que vem, na edição do mês que vem da revista Tem um trechinho da matéria no site da Marie Claire E a matéria abre assim, de topless, Letícia Collin questiona Por que homens podem andar sem camisa e nós não? Caramba, que coisa interessante Aí a matéria, um trecho da matéria diz assim Em busca da emancipação feminina, a atriz posou com seios à mostra para a capa da Marie Claire No ano em que sua carreira explodiu, após interpretar Rosa em Segundo Sol Vamos lá Primeiro que posar com seios à mostra não é bem algo que poderia ser classificado como emancipação feminina Segundo que o personagem dela não explodiu Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar até a data de hoje desse personagem Até porque eu não assisto a Globo Há nove anos que eu não assisto a Globo, não me faz falta E eu tenho mais o que fazer Eu tenho livros para ler Minha literatura não é a culpa das estrelas Não é 50 tons de cinza Nem livros do Felipe Neto Minha literatura é bem mais profunda do que isso Então eu não tenho tempo, nem paciência para ficar assistindo a Rede Globo mais E aí a matéria continua Aceitou o nosso convite justamente porque acredita que as liberdades estão sendo ameaçadas Pela onda de conservadorismo que tomou o Brasil e o mundo Eu queria saber o que eles acham que são os conservadores Eu acho que eles devem pensar, esse pessoal Ele devem pensar que os conservadores são um grupo de gente Que vai de casa em casa Fiscalizar o que a pessoa está fazendo Será que eles pensam que é isso? Será que eles pensam que os conservadores fazem isso? Porque é a única coisa que me vê na cabeça Quando eu leio esse tipo de abobrinha Eu acho que o pessoal pensa que os conservadores vão de casa em casa para fiscalizar É complicado Quando não se tem o mínimo de cabedal de leitura As pessoas ficam falando essas asneiras Enfim, vamos lá Peguei uma fala da Letícia Diante do avanço do conservadorismo Posar com seios à mostra É um jeito de lutar pelas liberdades Olha Se isso é um jeito de lutar pelas liberdades Eu acho que seria bom falar isso com as mulheres lá da Venezuela Quem sabe, né? Se falando com as mulheres da Venezuela Olha, vocês querem ser livres do ditador Nicolás Maduro Mostre os seios Deixe os seios de fora Que o Nicolás Maduro vai acabar com isso Imagina Que coisa linda, né? Assim Elas devem estar lutando mesmo do jeito errado Será? Devem estar lutando do jeito errado Porque é possível É possível Elas devem estar lutando de forma errada Vamos ensinar para elas Vamos ensinar para as mulheres de Cuba Será que é por isso que Cuba está há mais de 50 anos aí Nessa ditadura que não acaba? Será que é por isso? Porque as mulheres não tiveram coragem de mostrar os seios? Será que quando elas fizerem isso Vai acabar a ditadura cubana? E na Coreia do Norte? Será que... Será que... Se a gente falar para as norte-coreanas Olha só Se juntar todo mundo lá na praça Todas as mulheres com seis de fora O Kim Jong-un sai Será? Caramba! Será que isso vai acontecer? Será que é isso que está faltando? Será? Que coisa interessante Aí a revista segue com a matéria Aqui Sua nudez é ferramenta de empoderamento Não de sedução Pois é... Ah, todo homem que vê o topless aí da Letícia Colim Ele vai mesmo pensar isso Né? Ele vai... Todo homem que pegar essa foto As fotos da Letícia Colim Ele vai olhar para a foto E vai falar Caramba! Isso aqui é empoderamento feminino Isso aqui é mulher É isso mesmo É lutando pelo direito das mulheres E não sei o que É isso mesmo Que vocês acham Que o homem vai fazer Quando vir as fotos da Letícia Colim Ele vai achar que é empoderamento feminino? Ele vai classificar isso como empoderamento feminino? Vamos lá Vamos continuar Feminista declarada Tem sido há tempos Personagem ativa na luta por direitos Assim Eu conheço muitas mulheres que são ativistas Tanto ativistas De causas feministas Como de causas que não são feministas Mas eu nunca tinha ouvido falar Que a Letícia Colim era Sei lá Ativa em alguma coisa Assim, nesse sentido político Né? Eu não sabia disso Só soube agora Eu não sabia que ela era Ativista de alguma coisa Porque eu nunca vi a Letícia Colim em nada Nenhuma manifestação Nenhum ato de nada Nunca vi Então, assim Eu não sabia dessa informação Até ler aqui na revista Defende a legalização do aborto E claro A autonomia de vestir o que quiser É... Sobre o aborto Logicamente que eu sou contra o aborto Né? E a Letícia Colim é adepta Daquela Daquele jargão, né? Do slogan das feministas Meu corpo, minhas regras Vamos lá É... Primeiro ponto Não existe essa coisa de Meu corpo, minhas regras Quando você está grávida O seu corpo é o seu corpo O corpo do bebê não é seu O corpo do bebê não é seu O seu corpo é o seu corpo Se você quiser fazer tatuagem Se você quiser botar um alargador na orelha Se você quiser botar piercing O problema é seu Se quiser pintar o cabelo de verde Se quiser raspar a cabeça O problema é seu Agora O bebê não é seu corpo Ele está em você Mas ele não é você Ele é uma vida independente Independente Ele não é você Tanto é Que quando a mulher dá a luz O corpo dela Não é alterado em nada Não há mutilação alguma Mutilação no sentido de De arrancar algum órgão Algum membro Alguma coisa Não Não é isso Não acontece isso Não acontece isso Porque o bebê Ele está na mulher Mas ele não é a mulher E a partir do momento Em que ele É uma vida Ele tem direitos Ah, mas ele está Ele não nasceu ainda Ele não é humano Eu já ouvi várias vezes Esse argumento Ah, ele não é humano Porque ele não nasceu ainda Mas Tá, ele não é humano Porque ele não nasceu Se ele foi gerado Por seres humanos Ele é humano Enfim É bem complicado Falar sobre isso Pelo menos assim Né De forma É Aleatória Né É E ela é casada A Letícia Cunha É casada Há três anos Com o ator e apresentador Michel Melaned De 42 anos Também nunca ouvi falar Dessa pessoa Né Como ator Né Como apresentador Nem como marido dela Nunca tinha ouvido falar É O que que acontece As feministas Elas se equivocam Muito Quando falam De empoderamento Feminino Elas vendem Essa ideia De que empoderamento Feminino É você mostrar O seu corpo Como você quiser Sabe É você fazer Topless É você É você É você se vestir Assim Assado Né Querem ter os mesmos Direitos Dos homens Mas direitos Bem entre aspas Que eu estou falando De direitos Né Por exemplo Por exemplo Se o homem pode pegar Um monte de mulher Por que que eu não posso Se o homem pode andar Sem camisa Por que eu não posso Isso é direito Isso é emancipação Feminina Eu vou deixar Para vocês aqui A recomendação De um livro Excelente Maravilhoso Maravilhoso Que vai Abrir A mente De muitas mulheres Até que não são Assim Feministas Né Mas que até tem Algumas ideias feministas Eu recomendo Esse livro aqui Sexy Girls Qual é o limite Da sensualidade Da Hailey De Marco É um livro excelente Eu já li É um livro Maravilhoso É um livro Excelente Para você Que tem filha Adolescente É um livro Maravilhoso Principalmente Para quem tem Filha Adolescente Ou para quem Não quer Ser taxada De feminista Esse livro É maravilhoso Eu vou ler Um trechinho Do que está aqui Na contracapa Só um trechinho Tá Vou deixar vocês Com vontade Vamos lá Vamos cair na real O que você quer Mesmo É ser bonita E se for Como a maioria Das outras garotas Seu grande objetivo É chamar a atenção Do sexo oposto E se não passou A vida em um convento Tem plena consciência De que ter uma aparência Sexy É decididamente A chave Para ser a cereja Do bolo Mas você já parou Para se perguntar Que tipo de mensagem Está transmitindo Aos outros Quando se veste De uma determinada Maneira Tudo isso Aqui nesse livro É um livro Muito interessante Muito bom Recomendo Mesmo Para fechar Eu vou dizer Para vocês O que é Empoderamento Feminino Tá Vou dar uma Uma amostra Do que é Empoderamento Feminino Empoderamento Feminino Ser uma mulher Empoderada É ser uma mulher Que não se deixa Levar Por esses ativismos Que dizem Lutar Pelas mulheres Ser mulher Empoderada É não precisar Passar uma procuração Para esse tipo De ativismo Dizer para você Como você tem que ser E o que você tem que fazer Isso sim É empoderamento Feminino Feminino